Olá, minhas queridas! Os caminhos da arte me trouxeram aqui mais uma vez. Eu sou do Céu Campos e vou mostrar nesse vídeo o passo a passo de uma florzinha assim. Lindo, né? Eu tenho lá no meu canal um chinelo com essa florzinha aqui. Quem quiser ver o passo a passo do chinelo, vá lá no meu canal, por favor, e ele ficou muito lindo. Vou fazer aqui nas cores vermelhas. Vou usar a pérola 14, pérola 10, pérolinhas número 3, pérola número 4, pérola número 6. No final, vou usar esses cristais, miçangas e miçanguinhas. Aí, pra começar, o passo é isso. Eu vou botar 1, 6, 1, 14, 1, 4, 1, 10, outra 4 e mais 1, 14. Vou passar 6 pérolas na agulha e amarrar, começando pelas 6. Quando eu amarrar, ela vai ficar assim. Amarrada aqui, eu não vou cortar agora essa pontinha, porque eu vou precisar no final pra sustentar o nozinho mais uma vez. Aí, pra continuar, eu passo pelas 6. Aí, vou pegar 1, 6. 1, 14. 1, 4. 1, 10. E mais 1, 4. Pra continuar, eu só vou pegar 5, porque agora eu vou usar 1, essa aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Já vou usar 1, dessa parte que já tá formada. Aí, eu entro com minha agulha que fora pra dentro. Porque aqui será o miolo da flor, onde fica essa pérola 6. Eu tô usando o fio 0,30, porque no final, vamos precisar usar as miçanguinhas. Aí, também no final, eu vou trocar a agulha. Pra continuar, tenho sempre que passar pelas 6 e pegar 5. 1, 6. 1, 14. 1, 4. 1, 10. E mais 1, 4. Também tô usando essas bolinhas aqui, porque não tenho as peroladas número 10. Coloquei mais 5. E já vou entrar aqui. Necessariamente, devo sempre passar pelas 6 da frente. E vai ficando assim. Quando eu tiver 7 pérolas aqui, será o momento de fechar. Agora, que já tenho as 7 pérolas aqui, vou pegar 1, 6. Já vou fechar entrando aqui na 14, do outro lado. E agora, eu vou fechar igual se fecha a renda francesa. 1, 4. 1, 10. Mais 1, 4. O fio sai daqui, eu entro do outro lado. Assim. Agora, eu vou dar uma caminhadinha por todas essas pérolas do miolo. Pra ajustar um pouco a flor. Dar uma voltinha aqui todinha e já volto. Reforçado o miolinho, eu vou subir numa pérola aqui. E vou colocar uma dessas miçanguinhas em cada desses espaços que fica com essas pérolinhas de número 4. Então, eu vou caminhar até lá, porque eu preciso estar saindo de uma pérolinha pra entrar na outra. E vou estar colocando aqui no meio, uma miçanga. Aí, passo pela 10 e alcanço a outra 4. E vou pegar mais uma miçanga. Entro na 4, passo na 10 e sai lá na outra 4. É, ela fica assim, meia molinha, mas... Oi, enganchou. Mas, com o acabamento, ela vai se ajustando. Vou sempre fazer assim em todos esses espaços que tem aqui ao redor da flor. Vou fazer isso em todos eles. E quando eu terminar, eu volto. Colocando aqui agora a última miçanga. O fio tá saindo aqui, eu vou passar por a 4 pela 10. E agora, chegou lá no comecinho, no primeiro, a miçanga que é acrescentada. Então, eu vou passar pela 4 de novo. E já passo pela miçanga. Agora, vamos começar a fazer o acabamento com as miçanguinhas e eu vou trocar a agulha. Passei a agulha pela miçanguinha, pela essa miçanga aqui, ó. Aí, já peguei 2, 4, 6, 8 miçanguinhas e mais 3 pérolinhas. E vou começar a fazer o acabamento dessas pérolas aqui maiores. A agulha tá em cima, eu carreguei com as miçanguinhas e vou descer e passar na pérola aqui, caminhando pra frente. Vai ficar assim. Agora, eu vou carregar de volta. Porque é subindo, eu vou pegar primeiro as 3 pérolas e mais 8 miçanguinhas. Já tenho aqui, ó. 3 pérolas e 8 miçanguinhas. Agora, com o fio saindo dessa pérola aqui, pérola, eu vou passar lá em cima. Na miçanga que tá entre as duas pérolas de número 4. Vou passar aqui. Agora, que o fio vai descer, eu vou colocar primeiro as 8 miçanguinhas e depois as 3 pérolas. Feito isso, ó. Já vou, de novo, levar minha agulha. Agora, eu vou entrar nessa mesma pérola, nesse espaçozinho aqui, ó. Pegando a pérola pra frente. E ele fica querendo enrolar, mas vai ficando assim. Tô colocando essas 3 pérolasinhas, porque depois nós vamos fazer um trabalhinho aqui no miolo. Então, passada na pérola 6, já pego 3 pérolas, 3 e mais 8 miçanguinhas. Já carreguei aqui, ó, o fio. Já vou subir novamente pra miçanga do meio, lá em cima. Agora, é o contrário. Descendo é primeiro as miçanguinhas e depois as 3 pérolas. E vou fazer esse trabalho em todas as pérolas. Eu vou fazer só mais aqui uma vez. Vou pegar 8 miçanguinhas. Já carreguei mais uma vez e já vou descer lá pro meinho e, nesse mesmo espaço, pego a pérola pra frente. E dou uma arrumadinha e vai ficando assim. Vou fazer isso em todas as minhas pérolas e quando eu terminar, eu volto. Agora, já tô terminando a última pérola, só. Já cheguei na última que a gente fez só a primeira parte, porque era o começo. Coloquei as 3 miçanguinhas, ou as 3 pérolas e as 8 miçanguinhas. Já vou subir aqui pra miçanguinhas do meio e já passo na pérola 4 da frente, porque vamos começar agora a fazer o acabamento nessas da extremidade. Assim. Já tá ficando bonita. Aí, eu inverti. Nessas pérolas peroladas, eu usei a miçanguinha fosca. Agora que eu tô indo pra pérola fosca, eu vou botar as miçanguinhas... Essas de aqui. Mais brilhosinhas um pouco. Então, já vou pegar aqui, vou ver quantas eu preciso pegar, que eu ainda não fiz com essas miçanguinhas. E aqui, agora, eu vou pegar assim, ó. 5 miçanguinhas, uma miçanga e uma pérola 4. Aí, eu volto só na miçanga. Só na miçanga. E vou pegar mais 5 miçanguinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou pegar mais 5 miçanguinhas. Vou encostar lá e vou passar agora na pérola 4, na miçanga e na outra 4. E já vou puxar pra passar pra outra pérola. E vai ficando assim, bonitinho.